Oi Dinda, estou aqui para te celebrar, dando um beijo Lisboeta, mandando um beijo, meu orgulho de toda a sua trajetória, suas conquistas, da mulher maravilhosa que você é, da cantora, da atriz, da artista, da pessoa que você é, então, passando para deixar um beijo imenso para te dar os parabéns por mais essas conquistas e parabenizar o Canal Cubo pela iniciativa e é isso, todo amor.